Que cara é essa, amor? Amor, o que você comprou aqui? Muitas coisas. Meu Deus, a Poli chegou com sacola virada nos 70 aqui, galera. Sim, mas você vai amar todas as minhas compras, amor. Tenho certeza, tá? Será? Vou ter certeza absoluta que você vai amar. Gente, vamos ver se eu vou aprovar nessas comprinhas dela. Porque a Poli que tá fazendo a decoração aqui de casa... Lembrando, pra quem não comprou a última live, ó... Colocamos alguns lustres aí em casa, inclusive esse lustre aqui é novo, não tinha. Comenta se vocês querem um tour pelos lustres. Um tour pelos lustres novos que estão aqui na nossa casa. Então comenta aqui, quero tour pelos lustres que a gente vai fazer. Já aproveita e compartilha essa live pra mais pessoas verem. E eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que eu comprei. Olha isso. Amor, isso aí é decoração pra quê? Pra sala, pra cozinha? Pra tudo. Ah, tá. Pra sala, pra cozinha, pro banheiro, até pro banheiro lá de cima. Nossa, que top. Vamos lá então pro primeiro item? Vamos lá, amor. Esse primeiro item... Ó, eu comprei. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sacolas, uma mesinha e três coisas do Amazon que eu comprei. E eu vou mostrar pro Leandro. Gente, lembrando que eu sou uma pessoa muito controlada, não sou gastalona. Eu só compro o que a gente tá precisando mesmo e o que eu tô precisando também. Por exemplo, eu comprei umas coisas de uns cremes de rosto que o meu acabou, tipo assim... Eu tava, sabe aquele que eu espremi tanto... Correi igual a pasta de dente? Não, eu cortei e eu enfiei o dedo assim no tubo até eu usar a última gota. Só que eu tô sem creme, tô usando um creme de corpo no rosto, não pode. E aí, comprei um creme novo pra mim e eu vou mostrar pra vocês também. Mas vamos lá, primeira compra. É meio natalino, mas também não é. O Leandro falou que pode não ser, porque esse aqui já viu. Que é um anjo lindo. Tá, agora eu vou te explicar. Você acha que é natalino, agora eu vou te explicar que isso não é natalino. Porque ele é um anjo, isso aqui é a auréola dele, é o negócio que fica em cima dele. Ah, eu achei que é uma guirlanda. Não. Mas então eu vou deixar você ter no natal. Esse aqui é o anjo, gente, que representa o nascimento de Jesus. Exato, não é, gente? Vê se eu tô errado. Parece uma guirlanda, só que isso aqui, como ela é um anjo, é o... A auréola dela, e ela tá sem, ó. É, exatamente. Tá vendo? Ela tá segurando. Olha, gente, que lindo. Nossa, é lindo, eu achei lindo, cara, esse anjo. A Gemima falou que também faz isso com o creme. Já sorteou no Instagram, Poli? Ainda não, Rafaela. Vocês vão ver o resultado lá no meu Instagram. Poliana Landin, underline, tá? O de 22 mil já foi, semana passada. Agora já é outro de 23. Deixa eu colocar o link pra ele. Exatamente, galera. O pessoal tá perguntando sobre as açãozinhas da Poli. Tá todas lá no Instagram dela. Todas. Se você clicar no link da bio dela lá, e também na bio, no desenho embaixo ali, mostra todas as pessoas que foram ganhadoras, e também você pode conferir lá no site, tá bom? Então, ó. Fica ligado. Lá no meu Instagram já tem todos os ganhadores, foto deles lá, eu ligando pra eles, dando prêmio, e... Nossa, eu gostei. Esse aqui, até agora foi o que eu mais gostei, foi o primeiro que eu vi, lógico, né? E sabe onde eu vou pôr? Ah. Bem aqui, ó. Então vamos ver. Olha lá, gente. Onde que eu vou pôr ele vai colocar? Nossa, vai ficar lindo, amor. Só que esse aqui não vai ficar aqui mais. Olha lá. Deixa eu ver se ficou bonito de longe. Nossa, amor. Nossa, arrasou. Gente, o que vocês acharam? Olha ali na sala, ficou lindo, velho. A gente já desce de manhã, já agradece a Deus, já vê um anjinho que tá abençoando a nossa vida, que tá cuidando da gente, né, amor? Nossa, amém. Muito, muito lindo. Lindo, 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 anjo. Gente, nota de 0 a 10. Eu quero que vocês coloquem a nota aqui, eu coloco a nota. 0 a 10. De 0 a 10 pro meu anjo, gente. O que vocês acharam? Eu achei que ficou muito bonito. Eu também achei. Combinou muito com a casa, né? Demais, tá muito lindo. Tá, próxima coisa. Vamos lá. Esse saquinho aqui já foi. Cuidado que o recibo estiver aqui dentro e alguma coisa vier com defeito, eu tenho que devolver. Tá. Isso aqui foi pensando em você, até a mãe que falou, pra eu levar. Que isso, galera? Aquela bolachinha que você ama. Nossa, isso aqui, ó. Você tomar com café. Olha, mil pessoas na live já. Gente, pra tomar com café. Até printa isso aqui, ó. Printa. Se alguém quiser comer aí, ó. Compre isso aqui pra tomar com cafezinho. Top demais. A Darlene deu 10. Nota 10 do Doralice também. Isso aqui é muito bom. Uma bolachinha manteigada gostosa. Perfeita. Ela não é... Aqui, eu recebi. Ela não é aquela bolacha doce, doce. Não. É bem gostosa. Pessoal, quem estiver assistindo, já compartilha pra mais pessoas verem as minhas comprimidas. Ó. Olha o cesto de banheiro. É, lá pra cima que tá sem. Ah, tá verdade. Nossa, achou igual, igual dos outros? Parecido, né? Nossa, é bem parecido. Só que ele tá meio sujo. Ah, ele tá rajado. Ele tá meio manchado. Esse aqui é o rajado dele. O quê? Aqui, ó. Tá vendo esse risco? É tipo uma cola. E aí ele tava na promoção. De 30 por 15. Nossa. Só pra eu limpar essa colinha que escorreu, ó. Tá vendo? Aí eles colocam lá pra lá. Eles colocam lá. É, escorreu aqui, ó. Tá vendo? Uma colinha. Mas tá novinho. Olha que lindo. Ele é rajado, tipo de mármore, ó. Vocês gostaram, galera? Coloca aí nos comentários aí, ó. É um lixinho de banheiro. Aí eu já vou falar por que os lixinhos aqui de banheiro não tem tampa. Porque os americanos não jogam o papel sujo de xixi, número 2, no lixo. Ele joga no vaso e solta as cargas. Então o lixo é só pra cotonete, algodão, essas bobeirinhas que não é fedida, entendeu? Então não tem tampa. Gente, eu tô percebendo que quando eu entro na live, é live bom bem, galera. Será que eu sou o brilho dessa live também? Você é a estrela, amor. Será que eu sou o brilho dessa live também, galera? Você é a estrela do meu Facebook. Só quando você tá com a live e dá desse jeito. Olha, minha filha das pessoas. Gente, vocês gostam quando eu entro na live? Não, não só de mim. Mas quando tem a participação minha e da poli. Porque eu gosto de ver duas pessoas, tipo casal. Eu gosto. Eu também gosto. Eu adoro. Eu adoro ver canal de casal. Eu sempre assisto. E outra coisa. Quem ainda não participou da ação e quer ganhar 23 mil reais, o link tá aqui, ó. Ainda não foi. Não sei o resultado, tá? Resultado do meu Instagram. Olha isso, pra tomar café expresso. Nossa, top. A gente não tinha xicrinha. Não tinha. Olha, gente. Quatro xicrinhas pra tomar café expresso. R$9,99. Porque a gente não tinha. A gente só tinha canecona. Aí minha visita. Aí a gente tem a máquina de expresso. Delícia. Numa caneca desse tamanho, um expressinho lá no fundo. É, não dá. É muito... Olha lá, pessoal. Compre uma organizadora. Manda beijo. Um beijo, Simone. Um beijo pra galera que tá entrando e compartilhando. Nossa, velho. É muito top. Ó, Fim, você tá tomando esse pezinho. Ó, galera. Fim, você tá tomando esse pezinho. Não dá pra gente pôr pra eles verem o teste. Gente, paguei R$12,99. Vou colocar no banheiro lá de cima. Porque o banheiro lá de cima não tem treco na parede pra colocar papel. E a gente não quer furar agora. E eu comprei isso daqui. Olha aí, gente. Ó, aí você põe o papel aqui. Pra guardar. Ah, e você pode pôr pra puxar aqui também? Não, né? Não, é aqui, ó. Ah, que top, velho. Então você põe no chão. A pessoa fez xixi. Esse eu gostei, gente. Vem aqui, ó. Olha aí, cara. Pera aí que rasgou aqui errado. Aí, foi. Ó, aí a pessoa vem aqui. Limpa o toba. Limpa o toba, como diz o Leandro. Já fiz tudo errado aqui o negócio. A gente comprou o papel errado. Esse aqui é muito fininho. Eu tô vendo. Ele é bem fininho mesmo. Olha aí, ó. A gente não comprou de folha dupla. Nu. Fiz um monte de merda aqui. Deixa aí, amor. Depois eu tiro. Literalmente. E aí... Gente, o papel higiênico ruim do caramba. Olha aí. Nossa, gente, é muito fino. Olha a figura. Isso aqui se limpar com o dedo. Com a mão. Você pegou a furar o dedo assim. Lá no toba. Uai. Ninguém... Gente, vocês não fazem o número 2, não? Todo mundo faz o número 2, velho. Ficou muito lindo os luzes. Ficaram, né, gente? Ó. Aí você enche aqui de papel. A visita acabou com esse? Já vai aqui. Melhor coisa. Porque não tem coisa pior de estar no banheiro. E acabar o papel. Quando você tentar acabar o papel. Aí tem que ligar pro dono da casa. Gritar. Ô, fulano. Pega pra mim. Liga. Ninguém liga. Não, mas chama. Tipo, né? Duas mil pessoas, galera. Obrigado, gente. Agora você vai entender o rolê. Vamos lá. O que é isso? O que você acha que é isso aqui? Eu acho que é um copo. Tipo, um copão grandão. Mais uma chance. Não é uma de vela. Não. Mais uma chance. Um pote. Ah, você viu. Mas é um pote. Tá com a cara de... Ah, um pote. Um pote. Olha só. Você abre aqui. Tira isso aqui. Eu vou limpar depois. Olha que pote mais lindo. Dourado. Transparente dourado. R$2,99. Ó. E aí, eu vou colocar essa bolachinha aqui dentro. Nossa, que top. E aí... Calma, segura aqui. Gostou? Tá gostando das minhas compras? Amei. Muito bom. Tá achando legal? Você se deu bem. Arrasei? Arrasou. Ó. Pote número dois. Pra colocar o café. Não. Pode ser também, mas não. Pra colocar as cápsulas. E aí... Calma, gente. Meu Deus. R$16,99. Segura aqui. Você vai por um... Segura. Você vai fazer um bagunzinho. Olha, gente. 2.200 pessoas, gente. Rapaz, eu vou entrar mais nas suas lives, amor. Eu tô falando. Eu vou entrar mais nas suas lives. Olha que lindo, velho. Calma. Ainda melhora. Olha que top, gente. A polha caprichosa, né? Galera, de 0 a 10. Quando que a polha é caprichosa? Olha isso. Uhul. E aí... Ó, ó. Ai, meu Deus. Quase caiu. E aí eu vou colocar no cantinho do café, ó. Tá vendo? Aí a pessoa chegou. Ai, tem café? Tem. Vamos lá no cantinho do café. Café com biscoito. Café expresso, que a gente tem a máquina ali. Isso. Caramba. Agora vai ficar chique, gente. Ficou bonito? Aí aqui eu vou encher de uma bolacha, aqui eu vou encher de outra, vou deixar ali no cantinho do café e vamos ser todos felizes tomando café. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Olha o que a Fábio falou. Gente, diferença, meu Deus. Que diferença, meu Deus. Com 12,99 eu compro uma colher de boa qualidade. É um negócio desse, colocar papel, porque seria 75 no mínimo. É, gente, realmente não sei o preço, mas pode ser, realmente deve ser esse preço aí. E aqui foi 12,99 dourado, coisa mais linda, né, amor? Muito lindo, tá tudo muito lindo. Pessoal que perguntam, onde que a Poli compra essas coisas, normalmente chama uma loja chamada Home Goods. Home Goods, ó. Muito boa, por sinal. Poli também adora comprar as coisinhas pra minha casa. Ah, eu também, Denise. A Poli é 10. A Home Goods, pessoal, é uma loja que, normalmente, algumas lojas grandes, tem algum defeitinho, alguma coisinha, às vezes nem tem defeito, sai de estoque e ela vai pra essa loja. Às vezes é coisa da coleção passada. Sim, então é. Que ninguém quer comprar mais porque já ficou do passado. Isso. Eu não ligo se é do passado, porque se eu comprar, você entende? Tipo assim, deixa eu ver se a gente arruma. Decoração não tem nada a ver. Ó, se eu comprar, ó a decoração de agora. E daqui a seis meses, ela já vai ser a do passado. Então, do passado pro passado, que já compra do passado, que é mais barato. Vai ficar do passado mesmo? Exatamente. Agora, isso aqui é bonito, amor. Isso aqui tem uma cara de vaso? É um vaso. Nossa. Mas você não sabe o que minha mãe vão fazer com esse vaso. Eu, no caso, mas ela me ajudou a escolher. Olha isso. Olha que vaso lindo. Nossa senhora. Esse foi mais caro, foi R$29,00. Mas olha esse vaso, amor. Todo de pedras. Ó, pega. Nossa senhora. Bonito, né? Lindo demais. Lindo. Olha isso. Levinho. A poli espetacular. Nota mil pra poli. Obrigada. Ó. Mostra a cafeteira. E agora, amor, a gente vai ter que ir lá fora, porque tem muito glitter e vai cair dentro da casa inteira. Ah, tá, 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 tá. Então vamos ali na frente? Vamos. Será que a internet vai pegar ali? Tá, tô com 3G. Ah, tá. Vamos aqui, gente. Vamos lá, galera, ó. Seria bom dar uma olhada como que ficou a sala. Fica daqui de dentro mesmo, ó. A poli vai ali, gente. Ela só vai aqui na porta. Aqui, ó. Aí, ó. Isso. Por quê, galera? Deixa eu explicar. Vem aqui perto, amor. Eu comprei esse negócio aqui, que é muito cheio de glitter. Ó, pro Natal. Ó. Você faz assim, ó. Olha o tanto de glitter caindo. Dá pra ver? Meu, tá vendo ali, gente, no chão? Nossa, acho que não dá. Não dá pra ver. Mas, ó, vamos lá. Meu Deus do céu. Ó. O pessoal tá perguntando sobre a ação. Galera, todas as informações da ação tá lá no Instagram. A gente acompanha a poli. Dos passados, né? Não, dos passados e o que tá rolando, galera. Quando que vai sair certinho, tudo certinho. Tá lá no Instagram. Né, meu amor? Sim. Tudo lá no Instagram. Olhando a mandinha underline. Ó lá, gente. Essa é pra por aonde? Ali do lado da TV. Olha a minha mão. Mostra o que. Nossa, olha aí, gente. Tanto de glitter. Olha. Meu, vai entrar aí do mesmo jeito. Ah, não tem problema. Vem na portinha aí. Depois aspira. Ó, vou dar uma abridinha assim, ó. Dá uma soprada pra sair tudo esse glitter aí. 2.700 pessoas na live. Só um pouquinho, ó. Olha lá, galera. Pra tirar um pouco do glitter. Se não é um negócio, né? Olha, 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 olha. Também nem tanto. Gente, vamos bater 3.000 pessoas na live? 2.800 pessoas. Compartilha essa live aí. Se você tá gostando, mete o dedo no like aqui. Será que tá bom? E aí você tá ótimo. Eu acho que quanto mais você mexer, mais vai feder. É, né? É, já tá bom. Entrou um bizorrão aí. Ah, não dá nada. É bizorrinho de vidro. Olha aí. Boa noite, meus amores. Adoro vocês. Leandro, põe um beijo. Ó. Agora eu vou entrar direto e colocar ele na estante pra eu não mexer mais nele. Porque é muito glitter. 3, 2, 1 e... A doida do glitter. Olha. Ficou bonito? Ah, esse tá torto. Vou ter que mexer. Ficou lindo, amor. Olha aí, gente, a sala agora. Olha como que ficou. Coloca aí uma nota de 0 a 10 pra nossa sala. Gostaram da nossa sala? Esse lado tá bom? Eu acho que assim ela tá mais bonita. Assim tá mais bonita. Porque lá ela tá virada meio troncha. Assim? É. Eu vou tirar ali agora o... Deixa eu ver. Olha lá. O que que eles acharam? Se bater 3 mil vai ter dançando o lelê. Vai ter que ter, galera. Será, galera? De 0 a 10, como... O que que vocês acharam da minha planta de glitter? Nossa, achei que ficou boa, amor. Ficou linda. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei, galera. O que que vocês gostaram? Gostaram ou não gostaram, gente? Aí... Olha o lustre. Olha o lustre. Olha o lustre. Que lindo, gente. Lindo. Aí, essa aqui vai ser temporária. Depois eu vou trocar. Mas, ó. Posso deixar ela aqui também. Mas não combinou. Muito. Tá show. Tudo tá lindo, gente. Deixa eu mostrar com detalhes pra vocês, ó. Aqui ficou o vaso. Eu vou cortar essa etiqueta. Aqui ficou o anjo. Ali tem um besourinho que entrou aqui porque a porta abriu ali. A gente vai fechar aquela porta ali. Cadê o besorrinho? Já saiu. Tá aqui, ó. Tá aqui. É a borboletinha. E aqui é o outro vaso. É borboleta, meu amor. Não faz nada. E é isso aí. O que que vocês acharam, pessoal? Vocês estão gostando da decoração? Ai, tem mais uma coisa muito legal. A gente, aos poucos, estamos fazendo essas decorações. De 0 a 10. O que que eles estão achando, amor? De 0 a 10, pessoal. Coloca aí nos comentários o que que vocês estão achando. O que que vocês acharam, né? Lembrando que a gente não é arquiteto, tá, gente? A gente... É... Mas a minha arquiteta que tá auxiliando. Não, ela que deu. Fica aqui na live, amor, rapidão com eles. Que eu vou fechar a porta ali. Pera aí que eu vou só limpar aqui que tá cheio de glitter. Ah, tá. Enfim. Gostaram? Tá lindo demais o pessoal que tá falando. Ó, tem mais uma coisa, amor. Olha. Pode ir lá fechar. Que que é isso? Gente, comprei uma mesa. Vocês não vão... Não, eu vou dar uma chance pra vocês chutarem quanto que eu paguei nessa mesinha aqui, ó. De tampo de madeira. Dos pezinhos pretos. Ó. Quanto que você acha que foi, amor? Hum... 25. Foi? Eu não tenho noção. É 25? Eu acho que ele espiou a etiqueta. Eu juro que eu não vi. 25. Não vi. Não vi. Eu chutei. 24,99, ó, galera. Eu vi a sua live, mas eu... Tá falando pra tirar o vaso branco. Tira aquele vaso feio lá, amor, por favor. Esse aqui? E põe o outro mais no meio. Pra você ver que eu não... Pra você ver que eu não vi. Eu vi a sua live à tarde, só que eu não vi você falando o preço ainda. A borboleta, gente, tá aqui dentro. Eu chutei. Ali ela ali atrás da TV. Ixi, não tá fechando essa porta de novo? E é isso aí, galera. Pessoal tá... Não, tem mais coisa da mazão agora. Ai, meu Deus. Pera aí. Esse bizorro tá enchendo. Ah! Um bizorro, gente. Batei. Tira esse tisquete, isso vai ficar mais bonito. Vou tirar, gente. Aqui nós... Ah, tesoura tá aqui. Não tava achando tesoura. Depois eu vou tirar. Você tem bom gosto. Você é 10. Obrigada, gente. Agora eu vou mostrar os meus skin care. Agora que eu vou... Ah! Pega aí. Vamos mostrar eu colocando isso aqui no... Vamos. Banheiro? Tampa o seu peanut butter ali, mãe. Depois... Que peanut butter? Ah, depois eu tampo. Mas agora? Vou tampar agora? Aqui tá com o bichinho. Aqui. Vai ficar ele lá dentro. Ó, gente. Essa mesinha... Barata, a Raquel falou. Nota 9.9. A divina. O que que faltou pra ser 10, divina? Faltou ser divina. Ah! A Valdécia. Então, jovens, tão responsáveis. Obrigada, gente. Vocês são top. Ó, vem ver aqui. Onde que eu vou colocar essa mesinha? Olha lá, galera. Olha lá, galera. Ó, aqui nós já temos cheirinho e plantinha aqui onde coloca o papel. Olha quem tá falando dos papéis lá, gente. Os papéis que tão ali, ó, é papel de rosto, papel de coisa, entendeu? Não é papel de... Toma. Aí, aqui, ó. Pensei em deixar aqui. Você gostou? Aqui no cantinho? E se colocar no outro? Acho que no outro tá melhor. Ele vai caber lá. O quê? Acho que ele cabe mais aí, né? É porque não pode ficar muito lá pro fundo, né? Ah, tá. Tá bom aqui. O que você colocar aqui? E aí, a pessoa vai fazer o xixi dela aqui, batendo as pernas. É verdade. É verdade. Ó, porque daí aqui, vem cá. Não tem onde colocar toalha. Aí, eu vou deixar aqui um negócio, umas toalhinhas, entendeu? É legal, é legal. Aí, a pessoa vai fazer um xixi aqui, olhando pra beleza, dando negocinho. Pode ser. Muito show. É, eu acho que ficou legal. Deixa eu deixar aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui, por enquanto. Isso é desse. E aí, depois eu vou tirar uma foto pra mim mesma e ficar olhando. Eu faço isso, gente. Pra você se ver. A Poli, ela tem esse jeito. Ela tira a foto das coisas e depois vai ver se ficou bom. 2.900 pessoas na live. Agora eu vou mostrar meus skin care, gente. Não, o pessoal quer ver os skin care da Poli? Coloca nos comentários, galera. Fala, quero ver ou não quero ver? Eu tenho três coisas que eu comprei. Duas skin care e uma não é. Uma, você vai ficar chocado. Por quê? Porque você nunca vai adivinhar o que é. Esse aqui, gente, é skin care. Coreano. Nossa, sério? Aham. Porque as peles das coreanas são lindas. Aí, ó. Olha que legal. Esse aqui é creme pra quem tem a pele igual a minha. Irritadiça e que tem espinha. Eu tenho espinha. Então, ó que legal, amor. Não, é pra você usar, tá? Tá, não vou usar. Não vou usar, galera. Porque, gente, o Leandro lava a cara dele. Mostra aqui. Com sabonete de corpo. E olha essa pele. Não tem um crabo. Olha isso. Não tem uma ruga. Não tem uma espinha. Nada, gente. Pele perfeita. Quero ver, quero ver. O povo tá falando. Então, vamos lá. Gente, tem uma coisa que vocês não vão acreditar que eu comprei. É incrível. Ó, um creminho. Ó. Deixa eu ver se cheirou. Sergimenta. 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 Sergimenta, gostoso. Sergimenta. Vamos pro próximo? Vamos, vai. Vamos ver se eu abro esse. Não, vou abrir esse. Que isso? Esse aqui é muito legal. Quanto creme? 15 dólares, gente. Ou 20. 15 ou 20 dólares. Não! Não é meu creme. Cadê meu creme? As cápsulas. As cápsulas de café que eu comprei. Porque a nossa acabou. A gente vai receber muita visita que toma café. Então, eu comprei, ó. Quatro caixas. Mostra aí, amor. De cápsulas de café. Olha aí, galera. Será que eles entregam? Ah, era só um hoje mesmo. Ó. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Você abre assim, ó. Ó, a cápsulinha. Essa aqui é de expresso, ó. Tá vendo que é pequenininha? Pequenininha. Abre uma aí, amor, por favor, grandona. Essa aqui? É. Essa aqui é grande. Essa aqui é grande. Essa aqui é grande. Essa aqui é grande. Essa aqui é de expresso. E essa aqui é daquele café maior. Olha a diferença. Tá vendo? 2.300 pessoas! Uhul! Caramba, tava 2.000... Quantos? Tava 2... Subiu... Foi até 2.900. Ah, tá. Eu olhei e falei, caramba, assustei. Deu um bug, né, amor? Na cabeça. Tranda, né? Tazinho, polícia, não escuta a opinião dele. Escuto sim. Eu falei que eu ia mover a mesa dos dois lados e ia ver qual que ia ficar melhor. É porque o lado... É ela que vai decidir, galera, depois. Primeiro? Não, mas eu sempre ouço a opinião. Não, não. Você que vai decidir depois, eu não entendo. Tipo assim, de qualquer lado. Porque a primeira eu pus, porque o espaço é um pouquinho maior, entendeu? Do que a outra. Sim. Eu sei como é que fica apertada. Mas eu sempre ouço o Leandro, gente. Ele opina em tudo aqui em casa. Quando ele não opina, é porque ele não... Não quer saber. Ele não quer saber, gente. Sério, o Leandro não quer saber. Amor, isso aqui... Isso aqui... O que é isso? Isso aqui. Eu vou explicar pra vocês depois, tá? Por que eu comprei isso. Uma máscara pra dormir. Meu Deus, sério? Gente, eu vou explicar. No nosso quarto, não tem cortina. Então, seis horas e pouco da manhã, já tá o sol no olho. E eu queria muito poder dormir até tipo sete e meia, oito horas de boa. Sete e meia, por aí. Porque seis e pouco já tá com o sol na cara. Aí eu comprei uma máscara pra dormir, que ela é 3D. Que daí ela não esmaga teu olho. Ela é pra, tipo, ela não fica... Você consegue abrir o olho. Entendi, entendi. Deixa eu ver se é confortável. Nossa, eu não lembro de dormir com um bagulho desse nunca. Nossa, amor, é confortável. Dá pra piscar. Nossa. Nossa, sério, põe. Eu duvido que você não vai gostar de isso aqui. Abre o olho e pisca. Bem legal. Não é boa? E muito escura. Muito escura, nossa. Gente, às vezes até de dia, tipo, até de noite, tipo, duas da manhã, tá claro. Porque tem um poste bem na frente daqui. Tem um poste bem na frente da casa. Então, o nosso quarto nunca fica escuro. O nosso quarto tá sempre... Olha o meu cabelo, puxou aqui. O nosso quarto tá sempre claro. Porque tem um poste e o nosso quarto não tem cortina. Então, eu vou testar e eu e Leandro vamos ver se a gente vai gostar. E é isso, galera. Obrigada a todo mundo que assistiu. Agora eu vou colocar tudo no lugar. E um beijo. Até a próxima, né amor? Tchau! Gente, a açãozinha tá aqui, ó. Clica aqui e vai lá adquirir a sua ação. Pra você não se arrepender depois que sair o resultado e pensar. Poderia ter sido eu, mas eu não comprei. Cincão, gente. Deixa eu te comer. Cinco biru biru. Cachor quente. Enrolagem de salsicha. Cachor quente é mais caro, tá? É verdade. Que fica em alguns lugares. Então, galera. Um beijo. Até mais. Tchau! Tchau!